Aí rapaziada, vamos dar uma volta no centro agora da cidade, esperar aquele carro passar ali e vambora. Aí rapaziada, carro vlog no centro da cidade, galera. É só aqui no canal Daniel 025 que vocês veem essas coisas, galera. O senhor Buri tá ficando movimentado igual o São Paulo, véi. Cê é louco. Aí, aí. Fala, Toninho. Oi. Vou ver lá com ela então, beleza? E aí, galera, vamos lá. Mas vai no centro mesmo, galera. Não vamos fugir do movimento, não. Quero mostrar pra vocês o movimentar a sua cidade aqui. Vocês vão com muitas novidades pra sua casa. Mas você vai encontrar tudo o que precisa de casa em sua casa e na na esquina. Temos mais e muitas novidades com o seu emprego. Aê, galerinha. Já vai deixando o seu like aí pra fortalecer a gente. Uhul, ó, nove minutos, galera. Se liga aí. Tá bem. Tá bem. Eu sei que vocês devem estar tremendo o vídeo doido aí, mas tá bom. E aí, galera. E aí, galera. É isso aí, rapaziada. Vamos que vamos. 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 É isso aí, galera. Vamos que lá. Vamos que vamos. Vamos. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ok, galera? Ativa o sininho aí pra não perder nem o vídeo que eu posto vídeo todos os dias aqui no canal. Beleza, galera? É isso aí, galerinha. Vamos que vamos. E eu vou deixando o vídeo de hoje por aqui, ok? Até a próxima. Até a próxima.